Fala galera, eu me chamo Renato Chuo e no vídeo de hoje vou fazer aquela análisezinha da última atualização a 1.1 que saiu no dia 6 de julho para todos nós jogadores de Battlefield 2042. Eu gosto sempre de falar que essa atualização foi pontual, porque? Porque eu não trouxe nada muito grande, não trouxe uma notificação muito grande para dentro do cenário das partidas do Battlefield 2042. Mas é aquela atualização que traz mais consertos, deixa o jogo mais polido, eles fazem muito rebalanceamento de armas e veículos, etc e tal. E a gente não pode deixar de falar logo aqui sobre os dois nerfs, um acho que o pessoal não estava pedindo muito, mas o outro com certeza, todo mundo aí que jogou a playlist de rouptura na semana retrasada ou passada, não me lembro mais exatamente, notou que o canhão de 50mm do Super Hind, dos famosos pombões, era muito forte contra absolutamente tudo. Esse canhão é algo que eu já vim falando desde o lançamento do jogo, pra mim era muito simples, eu tenho enxergado isso, do canhão de 50mm, mas ficou muito evidente na playlist de ruptura. Tanto é que, por exemplo, mesmo você com uma antiaérea, o Super Hind consegue destruir absolutamente qualquer veículo, até o que supostamente deveria ser a contramedida contra o helicóptero. E não fica, assim, são umas coisas que a DICE faz que não dá pra entender porquê, mas bora por partes, né, pra ser até um pouco amador. O Super Hind, pra quem não sabe, tem um propósito bem específico dentro das partidas, né, o Battlefield 2042 foi desenhado, foi pensado nas partidas de 128 jogadas, pelo menos inicialmente isso já tá mudando um pouco, e o Super Hind funciona como se fosse um spawn beacon, um ponto de reposicionamento móvel. Então, pra você não precisar estar spawnando lá na base, tá precisando de pegar um veículo lá da base e ir pra sua bandeira, ou nascer numa bandeira próxima da onde você realmente quer atacar, existe o Super Hind, que é um spawn beacon móvel pra você conseguir estar spawnando aquelas bandeiras ali, atacar e tudo mais. Então, nada mais justo de ser um veículo que tem mais proteção, que dure mais nos campos de batalha, justamente pra ter esse ponto específico. Só que, além da DICE fazer isso, e é, pô, isso é válido pra caramba, isso é uma boa ideia, eles deram Super Armas também pro Hind. E aí, claro que tem que se defender, obviamente, não pode ser só um helicóptero e não se poder se defender de outros vários veículos que tem durante a partida. Mas mesmo assim, é, ele, apenas as duas metralhadoras laterais dele já são bastante fortes, são metralhadores que demoram pra aquecer, pra superaquecer, né, então você gasta um tempão atirando com elas até ela você poder aquecer. Então já é um bom método de defesa contra outros veículos e contra a própria infantaria na hora que você for atacando alguma bandeira. Eles adicionaram ainda este canhão de 50mm, que era o terror de tudo que fosse terrestre, seja blindado ou seja você de carne e osso jogando lá. Então, óbvio que deu nesse resultado aí, as pessoas abusaram. Já vem abusando já faz tempo, só que não era tão popular quanto ficou nas partidas de ruptura. Então, obviamente, o pessoal começou a pegar aí pra fazer o farm. E como a gente já vem falando aqui em vários vídeos passados, e parece que inicialmente os desenvolvedores da DICE para o Battlefield 2042, eles imaginaram que a parte mais divertida do Battlefield é unicamente veículo. E que veículo tem que farmar infantaria e acabou, e tipo, aquela história de 20 jogadores se divertindo, outros 100 ficando putos, porque, enfim, só tem veículos nesse negócio e todo veículo tem canhão que explode tudo e é terrível. Nerfaram, tá com uma cadência menor de disparo, a potência continua a mesma, a taxa de remuniciamento fica um pouco maior, ou seja, é efetivo? É. Mas é muito mais difícil você fazer aquele farm gigantesco que fazia antigamente, que você atirava de uma forma muito mais rápida e matava várias pessoas de uma forma muito mais rápida. Então, melhorou. Eu ainda diminuí um pouco a vida do Super Hinge, acho que ele tem bastante vida, mas tá bem melhor agora. Outro nerf aí que eu também já tava esperado, foi muito também, outra coisa que ficou em evidência, é algo que já vem, já vem, assim, desenrolando faz tempo, mas as pessoas também não tinham essa noção, não ficou tão popular quanto ficou na época do Raptura, que era diminuir em 1 a granada da Sundance. O spam de granada da Sundance tava demais. O que me deixa ainda mais doente da vida com a granada da Sundance é que você joga ela, então no primeiro impacto ela já vai dar um dano explosivo em você, mesmo que você tiver uma área, não tem uma área tão grande assim, uma área de efeito tão grande, mas vai dar um dano de impacto em você. E quando ela se fragmentar, vai vir os danos das granadas que se fragmentaram. Então ela tá 2 danos. Isso me deixa doido. Já não basta ela se fragmentar em outras 5 granadas, ela tem que dar um dano inicial e depois ela dar o dano quando ela se fragmentar. Isso tava me deixando doente. Ainda me deixa doente, porque isso não mudou. Mas pelo menos o spam diminuiu um pouco. Talvez, eu acho que nem seja possível. Talvez eu ainda deixaria a granada anti-armor ser 2 e a granada de fragmentação ser apenas 1, mas acho que isso não é possível ali dentro do Battlefield. Acho que não tem código suficiente, não tem tecnologia suficiente pra fazer isso. Mas tá bom do jeito que tá. Uma granada é o suficiente. Tá remuniciando um pouco mais rápido. Agora se remunicia em 15 segundos. É mais rápido que antes, acho que era 30 ou 45 segundos, não lembra o certo. Mas tá ok. Foi bons dons, bons nerfs. Foi ok. Eu testei as DMRs, né? As DMRs teve a velocidade do seu projeto aumentado. Não, assim... Já não é uma arma que eu gosto muito de usar no Battlefield 2.42 em específico. Todo mundo tá usando a BSVM, porque realmente é a melhor arma atualmente que tem no Battlefield. Então você tem que usar ela mesmo, além de já ser silenciada. Então você não fica exportado no minimapa. Ela tem uma boa cadência de disparo pra potência. Se você estiver usando a munição de alta potência que ela dá. Então um headshot, basicamente, e um tiro no corpo já mata. Então é bastante forte. Mas eu cheguei a jogar um pouquinho com a DMR... DM7, desculpa, com a SVK. E, assim... Você que joga aí de DMR, que é mais fã delas aí, me diz o que você achou. Eu achei bom. Obviamente eu achei bom. Dei uma equilibrada melhor, assim... A efetividade delas foi aumentada, principalmente em longa distância. Mas ainda você tem que ser bem preciso pra jogar com ela. E pra ser preciso, eu prefiro jogar com as ARs atualmente. Mesmo que seja a longa distância do que uma DMR. Mas acho que eles caminharam bem. É como eles mesmos falaram. Eles criaram uma base, uma linha de base aqui das DMRs. Então daqui em diante a gente pode balancear individualmente as DMRs. Porque aqui parece que ela tá num nível de efetividade boa. Pra poder trabalhar em armas mais em específico. Porque provavelmente, você não sabe, já foi anunciado que em próximo update, em agosto... Eles vão mexer na BSVM, tá? Eles vão mexer. Provavelmente vão trabalhar ali na arma quando ela estiver full auto. Ou seja, quando ela estiver automática. Talvez a dispersão dela aumente mais quando você atirar lá segurando o dedo. Não sei, eu tô apostando. Mas vai vir provavelmente um nerfzinho aí na próxima atualização. Falando nisso, o restante das modificações não foram tão impactantes assim pra dentro. Mas pelo menos eu notei muito. Eu percebi, tanto nas redes sociais lá, tanto lá fora, como aqui dentro também nos comentários de vocês. Que trouxe um pouco mais de bugs. Eu vi gente reclamando aí que tá mirando e tá desfocando a mira. Isso pra mim é só você ir lá nas opções e tirar o desfoque da mira. Que pode ter resetado suas opções. Não sei, eu não vi nenhum bug desse. Eu vi gente reclamando de bugs visuais. No caso você tá andando e começa a pipocar tudo na tela. Eu vi gente reclamando que começou a travar um pouco mais. Que o FPS tá um pouco pior. Voltou a estar um pouco pior nessa atualização. Eu particularmente não senti muita diferença. Mas a minha máquina não conta muito. Eu tenho um i9... É, 9900 aqui com uma 200 e... Uma 2080, 16GB de RAM. Então, assim... Meu FPS não é uma maravilha. Poderia ser bem mais. Mas é bem estável o meu jogo. Não fez muita diferença pra mim nessa atualização. Mas eu vi gente reclamando. Então eu acredito que realmente deve ter dado uma diminuição de performance. Até deve ter dado pra mim, mas eu não tenho percebido. A nível de perceber. Tá? Então eu vi que essa atualização, assim, em relação principalmente a passada. Ela trouxe um pouco de bugs a mais, assim. Até uns bugs de volta. Mas, pelo menos pra mim, não sei pra vocês. Não tem atrapalhado minha jogantina. Minha experiência com bugs nessa atualização até então foi mínima. Não tive nenhum problema muito alarmante. Que impediu de me divertir. Eu tive que sair do jogo por causa disso. O problema que eu tive foi mais de internet aí. Mas nada assim. Enfim. É aquela atualização pontual que é boa. A gente já vem falando que o jogo vem caminhando pra um cenário bem otimista. Não, bem otimista não. Um cenário otimista. Principalmente parece um jogo mais polido. Parece um jogo mesmo em estado de lançamento. Já vem reclamando bastante. E a gente tá esperando conteúdo. A gente precisa de conteúdo. O que vai fazer diferença agora no Battlefield 2042 não é mais os problemas. Tirando o problema da performance, talvez. Que é chato. Mas o que vai fazer bastante diferença agora no Battlefield 2042 são conteúdos. A gente precisa de mais mapas. A gente precisa de mais armas. Talvez mais veículos aí. E isso vai começar a fazer diferença bastante daqui em diante. A segunda temporada tá marcada pra começar em setembro. Desculpa, tô doidão. E vai trazer pelo menos mais um mapa. E o mapa renovação redesenhado. Vai chegar agora em agosto. O mês que vem o Kaleidoscope redesenhado. Então talvez a gente já tenhamos dois mapas bons. Vai ficar jogando repetidas vezes. E na segunda temporada nós vamos ter talvez um total de quatro. Esperar pra ver, né? Um mapa novo, mas uma renovação redesenhada. Mas é isso, galera. Já falei demais, beleza? Eu quero ouvir o comentário de vocês aí na seção de comentários. Escreva aí o que você achou dessa atualização. Eu tenho gostado, eu tenho me divertido. Não sei você, mas eu entendo que não esteja também. Fale aí pra mim, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Otimisto War, eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.